Música Que os mentirosos são vocês Eu aposto que ele fugiu com a Suzana Pra se livrar da hipocrisia e da mentira Dessa casa Se continuar desejando Que o meu avô morra A senhora quer-se o meu avô morra Nunca foi Vem a bater na minha namorada, Madinória, nem a senhora E como é que você delinquente ia tomar minha casa Ele entrou pelo portão, como sempre Você acha que o meu namorado vai entrar pela porta dos fundos? A casa é minha Ai, querida Ana Luísa, eu sinto tanto pela morte Que foi? Você matou ela Chega Eu ia ter matado você, sua cretina Eu ia ter matado você também Desgraçada Meu memórdio Chega Você não vai matar mais ninguém É Queņem que eu vou derrotar você Chega Fláção Obrigado.